Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebe denúncia contra Procurador Regional da República por crimes contra a honra de delegado e membro do MPF. O Procurador Regional da República, Manuel do Socorro Tavares Pastana, é acusado de cometer crimes de difamação e injúria contra um delegado da Polícia Federal e um Procurador da República. Segundo o Ministério Público, ele afirmou a um jornal do Amapá em 2020 que os outros dois servidores públicos teriam adotado condutas inadmissíveis propondo a um dos presos na Operação Minamata, deflagrada para combater o garimpo ilegal na região norte, que em troca de sua liberdade delatasse um juiz federal e outro Procurador Regional da República. Em resposta à acusação, Manuel Pastana alegou que não cometeu crime e que a declaração estaria embasada em fatos verdadeiros. No STJ, o relator da ação penal, ministro Francisco Falcão, destacou que as questões de prova alegadas pela defesa envolvem elementos relativos ao mérito da acusação. Por isso, devem ser examinadas ao longo da instrução processual. Segundo o relator, a denúncia só poderá ser rejeitada quando é possível dispensar a produção de provas. E esta situação não está presente no caso. Desta forma, para a Corte Especial, a acusação preencheu os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal com detalhes sobre o fato e a participação do denunciado. Ao tornar o Procurador Regional réu, o ministro Francisco Falcão autorizou o compartilhamento do processo com a Procuradoria da República do Distrito Federal para fins de apuração da conduta na esfera cível. Música 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 Música